A temperatura está cada vez mais quente em todo o planeta. É o que apontam os estudos mais recentes sobre clima. E em regiões como a nossa, que já é quente, a tendência é piorar ainda mais. Mas o que está por trás desse aumento na temperatura? Para entendermos melhor esse fenômeno, fomos até a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e conversamos com este doutor em geografia. Ele explicou as causas disso. Fatores como processo de urbanização, fatores como queimada, fatores como retirada de vegetação. Tudo isso influencia na diminuição de umidade, que poderia amenizar. Então, sem essa umidade, sem essa fonte de amenidade, nós teremos um aumento de temperatura muito mais sofrida e muito mais sensível. Então, nós podemos chegar às sensações térmicas de 40, 41 graus. Pois é, e debaixo dessa lua, além de beber bastante água para ficar hidratado, o que é óbvio, o ideal é comprar um bom protetor solar e investir também em ar-condicionado, para diminuir a temperatura em casa. Pois é, mas tem um problema aí. Nem todo mundo tem condições para isso. E essas pessoas vão sofrer mais. Toda crise ambiental, ela vai potencializar desigualdades sociais. Seja inundação, seja aumento de calor, seja aumento de frio. Exatamente por quê? Porque muito dos processos de proteção estão associados a uma demanda por técnica ou por tecnologia. Então, não são todos que terão capacidade de se proteger dessas intempéries. Por isso que a gente chama de crise climática. Nós vivemos uma crise climática porque ela é um problema que é afetado pelos sistemas climáticos, mas que também tem um rebatimento muito forte com o social. E em meio a tudo isso, o geógrafo dá uma explicação sobre o que está acontecendo na nossa região. Nós temos no sul e sudeste do Pará hoje uma coluna de ar que é seca e que vai fazer com que essa temperatura seja aumentada como se fosse, como se nós colocássemos uma tampa plástica sobre Manabá. É uma cúpula, vamos dizer, uma cúpula de ar quente que vai ficar, vai ficar concentrada nessa nossa região. Então, fica o alerta para as autoridades pensar políticas públicas que possam diminuir as desigualdades e amenizar os efeitos do calor que vai continuar castigando a nossa região.